Música Vamos começar então Como as anotações são bem pequenas Eu já vou tomar a frente Para a gente começar a falar de biologia E começar assim, bem do zero mesmo Lá de trás, bem de trás mesmo Nós precisamos fazer assim um breve processo histórico A gente vai começar com a etimologia da palavra biologia Que ela é largamente utilizada Tá bom aqui? Ela é amplamente utilizada nos livros didáticos E muitas vezes elas trazem alguns errinhos de tradução A palavra biologia vem do grego, né? E aí eles traduzem o logia como conhecimento muitas vezes Como estudo de Então o bio vem do verbete bios Que significa vida E esse logia aí Ele na realidade era uma expressão Era um tratar sobre Tratado de Conhecimento acerca de Então quando a gente fala que a gente estuda biologia Nós estamos estudando na realidade Os seres vivos As respectivas formas de vida E todos os fenômenos Que podem estar relacionados a essas formas de vida Tá bom? É por isso que a biologia é uma disciplina Uma área de conhecimento tão ampla Tão ampla E engloba tantas outras Beleza? O pai da biologia Foi Aristóteles Foi Aristóteles que deu Pontapé inicial pra começar a estudar biologia Isso lá, cara Quatro séculos antes de Cristo, né? Antes de Cristo Então a gente chama ele de O papaizinho da biologia E já que a gente vai estudar Vida, né? Tratar sobre vida Eu tenho uma pergunta pra vocês, cara O que é vida? Pergunta difícil, né, cara? O que é vida? Geralmente é aquilo que os nossos vizinhos têm, né? A gente nunca tem Vida, cara A gente entra numa discussão bastante grande Acerca do significado de vida Porque nós temos o ponto de vista químico Nós temos o ponto de vista social Nós temos o ponto de vista religioso, né? E nós temos o ponto de vista biológico Então a gente precisa tentar estabelecer Um critério dentro desse monte de conceito que nós temos Pra poder ficar fácil de entender Então olha só Do ponto de vista físico É o conjunto de sistemas que funcionam Em retroalimentação Que se mantém Que existe uma manutenção Do ponto de vista químico São reações químicas Que se mantêm E se autorregulam Do ponto de vista social É aquilo que mantém o ser vivo Legal, né? Vida é aquilo que mantém o ser vivo Bacana E existem algumas expressões Que são divulgadas largamente Que a pessoa pra ter vida Ela precisa viver em sociedade A pessoa que não ama não tem vida Então vida é amor Meu Deus, né? Fica um trem meio complicado Do ponto de vista biológico Nós temos alguns problemas Pra identificar o que seria a vida Do ponto de vista biológico Primeiro A estrutura de uma vida O que é um ser vivo? O que pode ser considerado ser vivo? Quais são os critérios Pra definição de um ser vivo? Tudo isso a gente já vai ver hoje, tá? Quais são os critérios Pra definição de um ser vivo? Então a gente começa assim Dentro desse critério de que é vida A gente precisa falar Então se a gente vai definir um ser vivo Vamos começar falando dos componentes Desse ser vivo, pode ser? Então pra gente trazer esse assunto Bem à tona Eu trouxe uma frase Mundialmente conhecida A frase do Carl Sagan, né? Um astrofísico, um astrônomo, né? Que diz que nós todos somos Poeira estelar Ou poeira das estrelas We are made of star stuff, né? Bonitinho Então é isso aí muito utilizado A galera tatua no corpo Bem bacana, tá ligado? E aí, o que ele quis dizer com Nós somos poeira das estrelas? A gente não é nada perto das estrelas Legal A gente é o quê? O resto? Também Pode ser O que mais? Nós somos matéria Nós somos matéria Ótimo Do ponto de vista da física Bem cravado Nós somos feitos de matéria O que mais, galera? Oi? Eu não ouço vocês Tá bom, não tem problema Então quando ele quer dizer assim Nós somos feitos de poeira estelar Ele quer dizer que Os seres vivos aqui na Terra Os componentes inorgânicos da Terra Todos possuem a mesma composição química Que as estrelas Então estrelas morrem Estrelas deixam de existir Esses elementos são distribuídos pelo espaço Se agrupam novamente Formam novas estrelas Tá bom? Então quando nós dizemos assim Nós somos poeira estelar Ou poeira das estrelas Nós estamos dizendo que nós temos Matéria proveniente das estrelas também A mesma composição química que nós temos Também é encontrada nos astros Tranquilo até aí? Beleza? Então pra facilitar esse entendimento aqui Você precisa entender que 99% da composição dos seres vivos É composto basicamente por 6 elementos 6 elementos químicos, tá bom? Que são chomps, tá ligado? 6 elementos químicos Ficou fácil aqui, não ficou? Carbono Hidrogênio Quisigênio Nitrogênio Fósforo Enxofre Todo mundo ficou na dúvida no S, né? Ficou meio de silício Salsicha Sal Sal, é Cloreta Sol É, tá bom? Então Esses 6 componentes Eles são a base 99% de todos os seres vivos São formados por basicamente Esses 6 componentes Aí você tem vários outros, né? Em quantidades muito pequenas Bem menores Que essas aqui Tranquilo? Deixa eu só Escândalo, né? Quando desce aqui Vou descer devagarzinho Carbono Pra gente não esquecer Hidrogênio Oxigênio Nitrogênio Fósforo 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 E enxofre Beleza? Tranquilo Outras capacidades que os seres vivos possuem Tá bom? A gente já vai falar Começamos nos constituintes A gente vai pra algumas capacidades Que os seres vivos possuem A primeira delas Homeostase Essa expressão Homeostase Ela tá associada A equilíbrio A manter um equilíbrio Entre os sistemas Então quando a gente fala Homeostase no corpo humano Você precisa entender Que a gente tá tentando Manter os sistemas Do corpo humano Em equilíbrio Seu corpo consegue fazer isso? Sim, muito bem Quando ele não consegue Nós temos um problema de saúde O exemplo mais simples Pra gente poder falar De homeostase Homeostase, por exemplo É a manutenção da temperatura corporal A sua temperatura corporal Ela é mantida Indiferente De onde você está Se você estiver correndo Lá fora agora Ela vai tentar Manter a sua temperatura Não vai deixar o seu corpo Esquentar muito Porque senão você entra Em pipaque Começa por aí Começa a desnaturar a proteína E seu corpo parar de funcionar O que acontece com o seu corpo Quando você tá Em uma atividade física intensa? Você? É sua, tá? Bora lá Você? Transpira Muito bom Transpira Tem gente que é Legal Você sua Beleza? Qual é a vantagem do suor pro corpo? Tentar diminuir a temperatura corporal Liberar água Pelo suporte Tentar manter a temperatura Então isso é homeostase Eu citei um dos sistemas A gente podia falar De sistema excretor Sistema respiratório E tem um monte Beleza? Esses sistemas todos Tentam manter o seu corpo Autorregulado Autorregulado Ele tenta manter tudo Em equilíbrio perfeito Tranquilo? A manutenção do equilíbrio Dos sistemas de um corpo Ou de um organismo Tá? E aí você pensa Cara, a gente tá falando Do ser humano, né? Cara, extremamente complexo Muita estrutura Muita estrutura Muita estrutura E uma bactéria Ela também tem essa capacidade? Ela também tem essa capacidade O simples fato De ela ter uma membrana plasmática Que permite entrada e saída De nutrientes Entrada e saída de substâncias Também garante pra ela Um controle Um equilíbrio Beleza? E aí a gente chega aqui No metabolismo Metabolismo Vou fazer um parênteses aqui Pra gente discutir O lance do metabolismo Tem alguém aqui que vai pra academia? Levanta a mão pra mim Eita, que orgulho de vocês Vou Show Eu pago a academia E é outros 500 Eu tô esperando começar A abrir a academia EAD, tá ligado? Pra ver se eu faço É Cara Você vai pra academia Aí você encontra O instrutor lá Tá ligado? O cara quer dar aquele gás Pra você na primeira semana E você fala Não, véi Vou metabolizar Metabolizar, caralho Bora Né? E você acha que Caramba Metabolizar deve ser uma coisa De louco, né? Puts, cara Vou metabolizar Aí você Os cara vai Pega todo o peso Que não dá conta Depois ele lava o cabelo assim, né? Porque ele não consegue levantar O braço que dói Assim, né? O subaco A mulherada anda assim, né? Porque Malha a perna e bunda No primeiro dia Acha que vai arrasar No outro dia Ela pisa em falso Assim, o joelho dá aquela Qualquer agachada Que ela dá Ela levanta o joelho E fala Obrigado, senhor Então, cara Metabolismo É um conjunto De reações químicas Ó que legal, cara Você vai pra academia Seu instrutor grita Bora metabolizar Vamos E eu tô aqui Olhando pra vocês E metabolizando De boa Aça No metabolismo louco Aqui, inclusive Tá ligado? Pensa num auto-metabolismo Aqui, ó E é bem mais gostoso Assim, vou falar bem a verdade Pra vocês Esse metabolismo é bem mais legal Então, quando a gente fala Então, quando a gente fala metabolismo A gente associa Atividade física, né A comer alimentos Menos calóricos Pra seu organismo funcionar melhor Cara, qualquer reação química Que seu organismo estiver Realizando É uma forma de metabolismo É uma forma de metabolismo Tá bom? Então, esse conjunto de reações Que seu corpo realiza o tempo todo O fato de você estar respirando Tá aqui olhando pra mim, cara É metabolismo Fala aí, mano Não, é Não, é científico Existem pessoas que conseguem Fazer degradação De substâncias mais rápidas, né Pela presença ou ausência De algumas estruturas no corpo Ou de substâncias Beleza? A gente vai dividir Esse metabolismo em duas áreas, ó A gente vai dividir O metabolismo em Catabolismo E anabolismo Beleza? Catabolismo E anabolismo Então, o metabolismo Pode ser dividido entre Catabolismo E anabolismo O que eu preciso entender disso aqui? Eles são distintos Tá bom? Eles são distintos Enquanto um Produz uma substância Sintetiza uma substância O outro degrada O outro quebra Tá bom? Então, como é que funciona? Funciona assim, ó O catabolismo Ele degrada Ele degrada As substâncias Professor, como assim? Simples, cara Você pega uma proteína Quebra ela em pedaços E forma vários aminoácidos, né Isso é uma degradação Tá? E o anabolismo É a síntese Ou construção Se eu deixar a sua síntese Vocês vão lembrar Na hora que vocês lerem de novo? Ou quer que coloque a construção aqui também? Construção, vai Não vai doer Então aqui eu vou colocar Degradação Ou quebra Degradar Ou sintetizar É transformar a matéria A gente consegue fazer isso Os seres vivos conseguem fazer isso Tranquilo até aqui? Sossegadinho? Alguma dúvida até agora? De boas? Então tá bom Vou fazer mais anotação, tá? Eu vou ir devagarzinho Pra não ficar pesado Vamos lá então Olha só Pera aí que eu tô anotando Pessoal Pra gente poder Falar um pouquinho Sobre estímulos Estímulos e respostas Eu gostaria de saber Se vocês já fizeram O teste da pupila Alguém aqui já fez O teste pra usar óculos Né? A galera que usa óculos Com certeza já fez Não tem um sopro Que a galera dá no seu olho Quando você vai fazer o exame Que você Aí ele pede pra você ficar Com o olho aberto Que incrível Eu não fico com o olho aberto Como? Tá soprando Dentro do seu olho Abre bem Abre bem Aí a hora que você Termina e abre Ele pfff Tá ligado? Ele fica te enganando O médico Te enganando É assim, cara É muito simples entender isso É uma experiência Que você faz Desde o sexto ano Desde quando você começou Até a aulinha de ciências Quando você tá num ambiente Com bastante luminosidade Com bastante presença de luz A sua pupila Fica grande Não é isso? Não Fica pequenininha Ela diminui, né? Ela contrai Muito bem Quando você tá na presença De muita luz Sua pupila Se contrai E quando você tá num ambiente Um pouco mais escuro Mas ainda há um pouco De presença de luz A sua pupila Se dilata bastante Pra permitir maior entrada de luz Porque é óbvio Você também já estudou isso Em ciências, né? Você precisa Pra enxergar Você precisa ter luz No ambiente Tranquilo? Sossegado Então quando a gente diz assim Os seres vivos Eles conseguem responder A estímulos, né? Eles conseguem perceber E responder a estímulos O nome disso é Irritabilidade, cara Irritabilidade Irritabilidade é a capacidade Que todos os seres vivos Têm de responder a estímulos Aí pensa comigo Você já estudou lá em ciências Depois do segundo ano Do ensino médio As planárias Né? Aquele plateum minto Que vive na água Que o professor desenhou Pra você assim, ó O professor desenhou Pra você um bicho assim, ó Tá ligado? Tão bonito Tinha um professor De biologia Que desenhava isso Bem pra caramba, cara Né? Uma planária Nossa, a planária é um animal, né? Com o sistema nervoso Bem, puh Bem reduzidão e tal Vive na água Esses dois pontos Em cima dele Não são óleos São os celos Imagina, tem um cara assim, ó Bem simplesão Que nem esse aí, cara Ele consegue responder a estímulos Maior intensidade luminosa Menor intensidade luminosa Presença de substâncias na água Que é onde ele vive Ele consegue se deslocar na água Movimentar Mas ainda vou lá Pro primeiro grupo lá, cara Vamos falar dos poríferos Aquele monte de esponja Do mar O Bob Esponja lá Que fica fixo na água Ele consegue responder a estímulos, cara Com a quantidade maior Ou ausência de oxigênio na água Ele também consegue responder E planta? Eu falei de bicho E planta? Consegue responder a estímulos? Sim Sim, muito bem Tem que responder com firmeza Mesmo você vai errar Depois se você errar Não, não é isso Você fala Não, é que eu estava falando De outra coisa, tá ligado? É que eu achei que você tinha perguntado Você sempre dá uma engambelada, tá ligado? É sério É a coisa mais simples do mundo A gente vira professor de biologia Galera, acho que a gente sabe O nome científico de todas as plantas O nome científico de todos os bichos Que a gente sabe a causa De todas as doenças Tá ligado? A gente vira médico, botânico, zoologo A gente vira tudo, tá ligado? Médico veterinário Professor, minha cachorra Apareceu um negócio nela Que é assim Você, pra não perder a pô Você fala Pô, cara Eu já vi isso aí, ó É, o que que é? Você fala Talvez pode ser uma erupção Cutânea Causada por algum tipo de artrópode Você vai longe Você não tem a menor ideia do que seja Mas você dá uma Beleza? Você tem que ser assim na hora da aula Só não pode ser assim na redação da ENEM Mas na prova você também pode dar aquela floreada Professor, pediu a questão discursiva, mano? Você já, ó Paraná Eu acho mais quando você faz uma prova assim E você pergunta assim Descreva quais são as ações realizadas pelo retículo endoplasmático granuloso A pessoa responde Sim Eu vi uma dessa hoje Uma atividade dessa hoje Agora você perguntava assim Qual a diferença entre não sei o que lá Dos nutrientes Em contas Assim, assim, assim A pessoa escreveu assim Porque ele cresce O nome disso é criatividade, né? Então, olha só Irritabilidade Todo ser vivo tem Desde o mais básico Até os mais complexos Beleza? Em plantas A gente chama Tem alguns tipos A gente chama de tropismo Beleza? Tropismo É movimento É crescimento Então as plantas Elas tendem a crescer Em direção a Luz Perfeito E a raiz? Em direção oposta Tá bom? Então a gente fala assim As plantas tem A parte aérea Com fototropismo Positivo Foto de luz Tropismo Crescimento Positivo Em direção a luz Enquanto as raízes Tem fototropismo Negativo Legal, né? Respondendo A estímulo Cara, a coisa mais simples É você fazer um experimento desse Pra saber se é real ou não Você pega aquela planta Que fica na área da sua avó Toda avó tem planta na área Não adianta falar que não Pega a planta da área da sua avó E tira ela de onde ela tá ali Pegando o solzinho E coloca do outro lado Tá ligado? Põe escondida Você vai ver que as plantas As flores Folhas do lado Onde tá pegando o sol Elas ficam mais vistosas A planta dá até uma Tombadinha Pra buscar Essas plantas Que tem os caules Mais Mais tenros Mais macios Tenros Você viu que palavra bonita Os caules mais macios Assim, mais molinho Tá ligado? Você pega ela assim E deixa ela deitada Deixa o vaso Tá assim E a planta tá assim Você vai lá e vira o vaso Da sua avó E deixa assim Tá ligado? Aí você põe a água nele Uns dias Você vai ver que a planta Tá ligado? Vira um L É muito legal fazer isso Com as plantas da avó É bem da hora Super recomendo Façam Tá bom? Principalmente se a sua avó Fora uma italianona Que xinga todos os nomes Do mundo atrás de você Façam E irritabilidade em seres humanos É a coisa mais legal do mundo Porque nós temos uma capacidade Que alguns outros animais não tem Sensibilidade Sensibilidade Cara Você consegue perceber Por exemplo Diferença de temperatura Com o tato Com a pele E eu não preciso estar Falando da mão Eu posso perceber pelo braço Eu posso encostar em você Um canetão Que você fala Isso é duro Né? Ou encosto o pano em você Você fala Isso é mole Tá sujo Tá ligado? Tá com canetão É canetão, tá gente? Tá sujo aqui do quadro Beleza? Então isso é sensibilidade E aí todos os seres vivos Que a gente tá falando As características dos seres vivos Eles têm capacidade reprodutiva E mano Quando a gente fala De capacidade reprodutiva Cara Aqui a gente tem Um momento de discussão Que levaria dias Pra gente falar De todas as formas De reprodução dos seres vivos E como elas são Tão boas Pra aquela espécie Olha que massa Nem toda espécie Tem uma capacidade boa Se a gente for falar Do panda por exemplo A gente entra num problema Capacidade reprodutiva Cara Bactéria 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 Ela consegue se reproduzir De uma forma muito rápida É o conteúdo Do nosso próximo No próximo rabisqueiro A gente vai começar A falar de célula Célula Se ela estiver Num ambiente estável Perfeito Muito bom Se a célula estiver Num ambiente propício Pra ela Ela se reproduz A cada 20 minutos 20 minutos Você já pensou Ter um filho A cada 20 minutos Cara 20 minutos Né 20 minutos Tá bom Então a gente não tem Uma bactéria no corpo A gente tem milhões Né A gente tem milhões Muitos milhões Tá bom Beleza Todos os seres vivos São adaptados A reprodução E aí a gente entra Em adaptação e evolução Adaptação evolutiva Cara As mudanças No material genético As mutações Que ocorrem No material genético Promovem alterações Nos seres humanos Nos seres vivos De modo geral E isso garante A sobrevivência deles Essas pequenas mutações Podem permitir Que ele perdure Que a espécie dure O resto do tempo Entendeu Peraí que isso aqui Me aperta Aí Tá Então adaptação Reprodução Estão bem ligadas Se uma espécie Tem maior chance De reprodução Ela provavelmente Consegue deixar Mais descendentes Vamos só falar De reprodução Só um pouquinho Gente É que Eu tenho que Encaixar esse cursinho Assim Aí É que o óculos Fica tordo Eu fico enxergando Embaçado Eu já sou cego Quando a gente Fala de reprodução Você Remeta-se Ao mamífero Que a gente mais conhece Né Nós A mulher Em estágio normal Ela está apta A gerar Um feto Um filho Aí professora Minha tia teve Tá Eu sei Gêmeos Trigêmeos Quadrigêmeos A grávida De Taubaté E assim vai Mas naturalmente O organismo Está preparado Para receber Um filho Nos mamíferos Existe a regra Da metade Eu não sei Se vocês já ouviram Falar isso Já ouviram Falar isso Geralmente A fêmea Dá à luz A metade Do número De tetas Que ela tem Aí previsou Você falou Teta É teta De onde sai o leite Tá ligado Se eu estivesse falando Da espécie humana Eu falava Do seio Inclusive o meu Tá Ó Cara Eu engordei Seis quilos Esse ano Cara Gente Ó Mantenha a sogra E a mãe De vocês Em casa Ó Garantido Sucesso Então geralmente As fêmeas Dos mamíferos Elas tendem A ter metade Do número De filhotes Relacionado Ao número De tetas Que ela apresenta Isso não é Uma regra Tá Isso não é Uma regra Mas Geralmente Acontece assim Aí você vai E tem um pitbull Que deu 12 filhotes E tem 10 tetas Você fala Meu Deus Tá faltando teta Pra tanto cachorro Mas o que eu queria Dizer pra vocês Olha o processo Adaptativo De reprodução A reprodução Dos mamíferos Ela é Muito boa Ela é muito bem Estabelecida Existe um momento De cópula Do ato sexual A gente vai falar A cópula E o espermatozoide É lançado dentro Do corpo da fêmea Né E ele tem capacidade De nadar Ele é móvel Ele tem motilidade Ele vai chegar lá Onde ele deveria chegar Que é no óvulo Né Agora vamos pensar Assim ó No sapinho E na sapinha Tá Não existe É Fecundação interna Não ocorre dentro Do corpo da fêmea Olha essa adaptação Saca só Então durante a cópula Algumas espécies O macho fica Sobre a fêmea Em cima da fêmea Em cima do corpinho dela Ele massageia a região Lombar dela Na minha é lombar Porque é barriga A barriguinha dela Ali perto da perna E ela faz o que? Ela libera Junto com uma espuma Os óvulos dela Olha que legal E o macho Libera o espermatozoide Logo em cima Então tem o momento Da cópula Eles tem aquele momento Íntimo deles De abracinha De dormir de conchinha Tá ligado? Rola o momento Mas eles produzem o que? Milhares Centenas Centenas De girinos Já viram né? Quanto filhotinho dá? Por que que eles produzem Tanto assim cara? Perfeito Porque morre um monte Cara Né? Pouquíssimos vão chegar A idade adulta Pouquíssimos chegam A idade adulta Mais da metade Vira comida Né? Aí eu vou pro mais Mais difícil ainda cara Pensa no peixe E na peixa Saca só Momento cópula Do peixe e da peixa A peixa tá lá de boa Uhum Uhum Eu tô namorando Eu tô Eu sou a peixa Nesse momento eu sou a peixa Tá ligado? E aí ela Libera óvulos Na água velho Na água Tipo ela não sai fora da água Bota E volta Não cara Ela na Imagina que tudo que ele solta Ele faz Né? Então ela libera um monte de óvulos Geralmente Sobre troncos É Próximos a corais Próximo ao solo O macho vem Com toda aquela dignidade Que só o macho tem Olha pra ele e faz Pfff Joga um monte de espermatozoides Sai fora Se fecundar O fecundou Tá ligado? E mesmo assim Toda habilidade De romantismo Que todo homem tem E sai fora E mesmo assim Você gera um monte de ovos Um monte de ovos Você ainda tem um monte de ovos E é claro que No mesmo esquema Todos chegam à idade adulta E assim vai Tranquilo? Nesse lance de reprodução Uma adaptação massa Todos os seres vivos Têm uma adaptação legal Pra reprodução E isso a gente podia passar Muitos dias conversando Ia ser bem legal Aí a gente entra Na composição A gente fala Para de falar um pouquinho De composição E fala da presença De célula Aí a gente tem um grande problema Uma grande discussão É uma discussão Da ciência na realidade Presença de célula Antes da gente começar Essa discussão Que a gente vai discutir aqui Nesse primeiro item Da teoria celular Vou fazer um histórico Bem rápido As células foram descobertas Muito recentemente No século XVIII Então Até então Os seres vivos Eram estudados sempre De um modo macro Numa visão macro Aquilo que era visível Eles conseguiam estudar Tanto que as primeiras Classificações Os seres vivos Elas eram bem Bem simplórias Bem básicas Em relação a isso Aí Nós temos assim Que esse cara Esse inglês aí Robert Hooke Foi o primeiro cara A visualizar uma célula Todos os livros didáticos Trazem esse cara Tá ligado? Robert Hooke O descobridor da célula Outros trazem assim Robert Hooke O descobridor do microscópio E assim Créditos A quem deve ter os créditos Nós tivemos uns caras Que produziram microscópios Muito antes dele Então assim Só pra gente jogar Pra vocês a ideia Depois se tiver curiosidade Procura lá no Google Nós temos Um vendedor de tecidos Um comerciante de tecidos Na Holanda Antes de Robert Hooke Chamado Anthony Von Levenhock Que era um cara Que ele precisava Observar o entrelaçado Dos tecidos Pra saber se aquele tecido É de qualidade Ai, como assim? É Sua mãe não vai na loja E pede assim Ai, eu quero um tecido egípcio De 5 mil fios Não tem? Nesse lado De 500 fios Na realidade É o número de entrelaçamento Que esses fios fazem Então antigamente O cara precisava estudar Como é que ele ia ver Se esses tecidos Tinham esse entrelaçamento Tudo Ele precisava manipular Uma lupa E esse cara Era um hábil Ele era muito hábil Nisso Então ele conseguiu Manufaturar Ó Produzir Tá ligado? Uma lente Com Uma esfera perfeita Pro aumento E ele colocou isso Numa placa de bronze Assim, ó Desse tamanzinho E pingou uma gota Atrás Aí ele pegava Aquela placa de bronze Com uma pontinha Assim Que era Uma lente Um pedaço de vidro Bem polidinho E olhava contra a luz Assim Na água Aquela gota de água E ele conseguia ver Estruturas Dentro daquela gota de água Ó Pera aí E aí ele olhava Contra a luz E ele conseguia ver Estruturas piruetando Na água Ó Muito bom Muito bom E aí ele escreveu Pra real Sua cidade de longe Falou, véi Olha, tem uns bichos Aqui dentro da água Ah, e os caras lá Da real sua cidade Falou assim Ô véi, você tá doido Beleza? A não ser que a água aí Da Holanda Seja diferente Daqui da Inglaterra Bicho, você tá usando Muito tóxico, né? Sei lá o que você tá usando Amsterdã, né? Tudo liberado Né? Né? Então Aí esse Robert Hooke Ele já tinha Um microscópio Que era um microscópio Composto O que que é isso? Era formado por mais De uma lente Tá? Ele conseguia Formar ângulos Perfeitos Pra poder enxergar E esse cara Com esse microscópio Topzera Não conseguia ver Esses micro-organismos Ele não conseguia ver Então Levinhock Lá atrás Ele já tava vendo Provavelmente Alguns protozoários Da água Que ele pegava do lago Alguns protozoários E Robert Hooke Não via Mas Robert Hooke Que era o cara Fadão Do microscópio Composto Né? Da lunetinha Ele olhou uma vez Uma célula de cortiça Desculpa Um pedaço de cortiça Ele fez um corte Muito fininho Na cortiça E colocou Naquele microscópio Dele pra olhar Primeiro O que é cortiça? Perfeito Rolha Não tem o vinho Que você toma? Não tem aquele pedaço de madeira Que vai dentro assim? Pra tampar Aquilo é cortiça Do que é feito aquilo? Madeira Muito bem É casca de árvore Tranquilo Aquilo é a casca de árvore Fechou? Então ele fez um corte Muito fininho Numa casca de árvore E ele observou espaços Ele via espaços assim Naquela região Todos Bem delimitados Aí a pergunta é Cara Vocês que já tem um conhecimento Fantástico da biologia Principalmente da biologia vegetal Se Robert Huck Olhou a cortiça Que é madeira morta E ele falou que viu célula Ele tava certo Ou ele tava errado? Tava certo Não, ele tava errado Porque se tava morto Cadê? Onde é que ia estar as células ali? Tava morta Células Não tinha célula ali Ele conseguia ver A parede celular Das células vegetais Que todas formavam Aquele monte de quadrado De células, né? De salas Céus Ele formou aquele monte De quadradinho Então foi a primeira observação Do que ele diz ter sido Célula A partir daí Os estudos se aprofundaram E eles tiveram então Assim um grande conhecimento Acerca da célula Então A ciência que estuda a célula Vou colocar isso ali no quadro Depois É a citologia Tá? Vocês que vão optar Pela área da saúde Vocês vão ter Muita citologia Vocês vão ter citologia Clínica Citologia Patológica Depois você vai ter Histologia Que é a junção dessas células No tecido E assim vai Vai se preparando Tá? Super legal Então vamos lá Além disso, cara Ele descobriu a célula E aí beleza Vai Ah, célula, célula, célula Tal Mas e tá Aí dois alemães Né? Um pouquinho mais pra frente 1838 Matias Matias Que desenvolveu o microscópio Esse cara Estudou com o Pascal Esse cara Desenvolveu A teoria dos gases Então os caras Antigamente Eles eram Muito fodas Né? Hoje em dia Você faz uma coisa Só e faz mal feito Né? É o meu caso Né? Eu sou biólogo E não faço isso Muito mal Os caras eram físicos Eram químicos Eram biólogos Ele era médico Ele cuidava das criancinhas Tá ligado? Ele dava comida pros cachorros Os caras eram top Aí a gente vem pra esses caras aqui Matias Schleiden Nunca tinha estudado na vida Nada a ver com vida Com ser vivo Nem nada Cansou da vida Ele falou Ah, vou estudar planta, mano Gostei Vou estudar orquídeas Plantinha e tal E aí ele se tornou um botânico Fantástico Né? E ele descobriu Que todos os seres vivos Eram formados de células Ele conseguiu observar isso Todos os seres vivos Que ele estudava Tinha aquelas estruturas Aquelas células Então junto com Matias Desculpa Matias Schleiden Junto com Theodor Schwan Eles propuseram Em parceriazinha Quatro, né? O pessoal divulga três Mas na realidade são quatro Quatro afirmações Que são válidas até hoje Tá bom? Então é assim Primeira delas Todos os organismos vivos Todos os organismos vivos São formados Por célula Beleza Essa é a primeira Segunda Afirmação deles Todas as reações metabólicas Ocorrem em nível celular Ocorrem no interior de uma célula Terceira As células Sempre vão ser originadas A partir de células Pré-existentes Então a ideia da teoria Da abiogênese Da geração espontânea Uma célula Deixa de existir E quarta As células são portadoras De material genético Isso aqui vem um pouquinho depois Informações genéticas Informações hereditárias Eram transmissíveis Passavam de geração Para geração Mas a gente vai na primeira Primeira discussão Todos os organismos vivos São formados Por célula Cara Existe a possibilidade De isso cair por terra Tipo assim Sei lá Algum estudo aí De repente Descobri outro ser vivo Que não tem célula Chupa Schleiden E aí Existe essa possibilidade A gente não sabe Porque nós temos Um problema muito grande Aqui Os vírus Nós temos os vírus Para entrar nessa discussão Por que os vírus Entram nessa discussão Por que Os vírus Olha que massa Eles se reproduzem Eles tem material genético Que era características Aqui Eles passam por processo evolutivo Olha que massa Só que Não Ele não tem célula Ele não tem metabolismo próprio Ele só consegue Ter atividade metabólica No interior de outra célula Beleza Então daqui a pouco A gente vai falar sobre vírus Também Está no nosso material A gente vai falar um pouquinho Sobre vírus A gente deixa essa discussão aqui Tá bom Mas Se você precisasse definir Você definia o vírus Como um ser vivo ou não Ele tem mais características De um ser vivo Ou ele não Não tem menos características De um ser vivo Sabia que isso é uma discussão Inclusive dos cientistas Eles ainda estão nessa guerra Gostoso né Essa discussão Mas é De certa forma é Existem pesquisas Que dizem que os vírus São responsáveis Pela principal forma De evolução das espécies Tá Que é a manutenção da vida Agora você tira assim Nossa Coronavírus Todo mundo do corona né Quantos casos tem no Brasil 25 atualizado né 34 no Brasil né Quantos casos de dengue A gente já tem esse ano Nós tivemos ano passado 300 mil Né Sabe qual é a parte legal A dengue mata muito mais Que o corona A dengue só no Brasil Mata muito mais Que o corona no mundo todo Sacou A gente tem uma outra epidemia Muito louca Que acontece no Brasil Chamada bala perdida Nó Pensa num vírus Complicado Mata também muito Não O que eu quero dizer pra vocês Assim Existem pesquisadores Que atuam só nessa área Na virologia Que eles estudam Como que os vírus Direcionaram As espécies Porque se tem vírus Cara Que ataca Tudo quanto é tipo De ser vivo Tem vírus que ataca Só a bactéria Tem vírus que ataca Só a planta Tem vírus que ataca Só o animal Aí tem vírus que ataca Três, quatro tipos de animal Tá bom? Tranquilo até aí Por falar em coronavírus Não deixe o coronavírus Conhecer o Aedes aegypti Porque não existe Nenhum ser vivo Tão empenhado Em acabar com o ser humano Não tem Dengue Ah Vou transmitir a dengue Malário Malário Febre amarela Oba Vou transmitir a febre amarela Olha Zica Vou transmitir a zica Tá ligado? Ele é muito empenhado Em acabar com a raça humana Mas é complicado Beleza? Até aqui Tranquilo? Gostou? Bailarina do Faustão? Até aqui Sossegado, né? Podemos ir adiante? Ótimo Vamos adiante Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto